Olá pessoal, tudo bom? Estamos em mais um programa Compartilha e Conhecimento, nosso programa 10, que vai falar sobre direito de imagem, ou o direito e a fotografia. Eu sou o Lucas Cavaleiro. Eu sou o Alain Elin. Eu sou o Eduardo Caravagnoni. Ainda bem que a gente pede para o convidado falar o nome, que é mais fácil. Antes de começarmos a nossa pauta, vamos para os tradicionalíssimos salves. Alain. Bom, eu pedi no Facebook, né, para o pessoal pedir um salve. Vamos lá, salve para Edibel, Edibel, Edilberto Borges Santos. Tomei esse segredo, gente. Everton Massena, Edu Bueno, Douglas Silva, Lindomar Emerson da Silva, Juliano Lima, Anderson Santana, Patrick Bianchi, Fabrício Taminato, Bruno Frade e Júlio Crestani. Tem mais 100 ainda salves para eu falar, mas vamos deixar para um próximo programa. Eduardo, fala um pouquinho sobre a tua profissão, sobre como surgiu o teu interesse na fotografia e em relação ao direito em si. Conta mais um pouquinho para nós a respeito disso. Bom, eu sou um advogado, né, desde 90, enfim, né, venho militante. E em 99 eu comecei a fazer os cursos de fotografia, né, e fiz um, dois e tal. E comecei, enfim, a gente começa a se apaixonar pela fotografia. E nesse meio, contato com fotógrafos, né, enfim, com colegas e também por lidar com direito, né, a gente descobre essas peculiaridades, né, que existem na questão da fotografia, que engloba a questão autoral, a questão do direito de imagem. E eu acabei, assim, constatando, a gente vê, assim, uma certa carência, né, de informação, de informação objetiva a que o profissional da fotografia deve ter, seus limites, deveres, enfim, essas coisas. Já faço uma pergunta, então, é importante o fotógrafo saber sobre o direito? Isso vai fazer a diferença? A gente comenta em vários programas, até no segundo, no primeiro ou segundo programa, a gente comentou assim, ah, o que o fotógrafo precisa saber? Ele precisa ser bom em venda? Precisa ser bom em marketing? E a gente nem falou sobre direito. Eu acho que o fotógrafo, ele deve contratar alguém especializado em direito. Mas vamos ouvir o especializado. Eu acho... O especializado é bom esse gancho de vocês. Eu, assim, costumo justificar, né, nessas palestras que eu faço desde 2010, na questão da autoral, imagem, contratos, enfim, da fotografia, eu costumo justificar justamente isso, esse gancho que vocês deram. Tu falassem, tem que ser bom em vendas, né, em administração, em marketing. E eu acho que é justamente isso. A fotografia, eu entendo eu, hoje ela é multidisciplinar. Então, ela tem que, o fotógrafo, ele tem que agregar esses conhecimentos, né, ou se assessorar, mas mesmo assim conhecer esses sistemas do conhecimento humano. Por quê? Porque é uma profissão, hoje em dia, altamente competitiva, né. Então, além da técnica, que ela é primordial e essencial para o fotógrafo atingir um ponto, né, máximo na carreira dele, ele tem que conhecer essas questões. E eu acho que a questão autoral, imagem e contratos, como fazer um bom contrato, as relações de consumo também são fundamentais, que ele tenha noções, né. E, obviamente, claro, na medida do possível, havendo um litígio, ele vai ter que procurar algum profissional da área. Porque, às vezes, a gente está fechando um contrato ou está conversando com um cliente e surge uma pergunta, ah, e os meus convidados, eu preciso autorizar aqui, eu preciso da autorização deles, será que eu posso usar essas fotos, posso publicar essas fotos? Essas perguntas, a gente não vai ter um advogado lá do nosso lado para responder. Então, é bom estar informado. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o direito do autor. Eu anotei aqui para falar sobre o copyright e queria que você falasse mais a respeito. O que é? Eu gosto, assim, de dar aquela situação, situar geral, né, enfim, o profissional da fotografia. No mundo, a gente tem dois sistemas, né, de direito ao autor, que é o copyright e o direito do autor propriamente dito. O copyright é mais antigo e o nosso, né, o sistema brasileiro, vem do direito francês, né, que é o direito do autor. A diferença, né, a gente não pode ser, assim, dizer o que é um é melhor ou pior. São diferentes e são existentes e são utilizados por diversos países. O do Brasil, por exemplo, né, que vem do francês, é também em Portugal, Espanha, Itália, Argentina e, enfim, outros. O copyright, como dizem, é o direito de cópia. É um sistema que ele protege muito mais a obra, né, do que o autor. Ou seja, ele tem muito mais forte a questão do direito patrimonial e, às vezes, em menor grau, ou até inexistente o direito moral. O direito autoral, que é o nosso sistema, né, a tradição constitucional brasileira, ele se divide na proteção ao autor, né, aí vem os direitos morais, que o crédito é um deles, né, e também os direitos patrimoniais, que esses, sim, são negociáveis, né, que é como tu vai vender, como tu vai transmitir a tua obra, né. Certo. Alain, alguma pergunta específica, algum exemplo? Tem um exemplo meu, né, a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, que eu uso copyright.com.br e eu descobri que agora seria basicamente um erro, porque eu não estou dentro dessa lei. Mas eu acredito que eu acabei me influenciando pela questão dos concursos internacionais que eu participava e eu vi essa questão do copyright, então eu acabei utilizando, para mim, também, essa demoração do copyright. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso, quando eu posto uma foto, eu preciso colocar todos os direitos reservados? Não, não precisa, porque... Não precisa, faz alguma diferença. É, isso que eu ia dizer. Não precisa, porque como é que é a questão da legislação brasileira? Primeiro, o direito autor no Brasil, né, ele é previsto na Constituição Federal, tamanho e importância, né, cláusula pétrea, e depois é regido pela lei dos direitos autorais, que a nossa lei atual é de 98, tá. Então, é uma lei extremamente protetiva, que versa sobre fotografia, música, obras plásticas, enfim, uma gama de outras áreas da arte, né. A questão, né, do copyright, do direito autor, e tu perguntar se tu precisa botar, não. Não precisa, porque a nossa lei, ela é clara, que diz assim, ó, o autor, né, da obra, independe de registro, independe de tu registrar a autoria da tua obra. Então, isso é artigo de lei, né. Então, por exemplo, eu bati uma fotografia, a foto é nenhuma, né. Então, eu não preciso dizer e botar isso. Claro que, hoje em dia, em termos de redes sociais, internet, a coisa é tudo full time, né, é interessante tu botar, porque a gente, muitas pessoas desconhecem o verdadeiro sentido de uma rede social, de uma internet, que nada mais é que uma ferramenta, e elas acham que aquilo é terra sem lei. Então, ou seja, a internet, uma rede social, ela não é capaz de suplantar um ordenamento jurídico, né, forte e de tradição. Então, sempre é bom botar, porque existe, além da ignorância, a má fé. Então, tu pode botar lá, essa foto está protegida pela lei dos direitos autorais, mas não é requisito, assim, indispensável. Tu bateu a foto, tu botou em uma rede social, não quer dizer que qualquer um pode pegar aquela tua foto, botar no blog dele, sem pedir autorização, não botar o teu crédito, alterar a tua foto. Não, isso não pode, isso é terminantemente proibido. Eu, quando eu tive uma foto roubada, assim, uma, abre aspas, muitas aspas, a agência de publicidade pegou a minha foto do Flickr e imprimiu, fez banner, fez propaganda na TV, e aí, na audiência de conciliação, que foi a primeira audiência, eles falavam, ah, mas eu não sabia que não podia pegar, estava na internet. Isso é uma coisa ridícula. É, não é ridícula, porque eu acho que as pessoas pararam de pensar, né, elas não pensam assim, tipo assim, por que que uma ferramenta, assim como foi o jornal quando surgiu, o rádio quando surgiu, a televisão quando surgiu, por que que uma ferramenta criada pelo homem vai derruir o ordenamento jurídico? Não existe isso, não existe essa lei. E esse caso, você falou assim, acontece diariamente, a gente acha que não, mas os campeões são o uso indevido e a falta do crédito e os dois juntos, né. Eu tive caso esses dias também, de uma cliente, em que o procedimento adotado, enfim, pelo escritório, é tentar uma resolução extrajudicial, nós fizemos uma notificação, e o infrator disse assim, ah, mas, bem como tu falou, o telefone para mim, disse assim, ah, mas estava na internet, a internet de domínio público. Aí eu parei assim para pensar, né, mas que mundo a gente está, não é assim, as coisas não podem ser assim. Outro caso também, por um colega fotógrafo também que compartilhou, já faz algum tempo, numa rede social, um caso de um colega também que era da Bahia, em que uma agência de publicidade tinha pego a foto dele para fazer uma campanha para um shopping center. Pegaram a foto, e não só contente de pegar a foto sem autorização, e tirar o carete, ainda alteraram a fotografia. Então, fizeram erros em cima de erros, em frações em cima de infrações. Ele descobriu e começou aquela negociação, procurou um profissional, óbvio, e começou aquela negociação. E assim, acho que bateu o recorde de comentários nessa rede social, esse ato dessa agência de publicidade. Desde pessoas que, inclusive, fotógrafos dizendo, não dá nada, isso tu pode pegar, ou até um dizendo, vai lá e quebra os dentes dele. Tamanho era a indignação da coisa e a polêmica. Então, o certo é que não se pode fazer isso, porque, eu acho graça, eu cito esse exemplo, é engraçado que a agência de publicidade, o shopping center, pode ganhar dinheiro. Agora, tu, o autor da obra, não pode ganhar dinheiro. Então, eles podem pegar tua foto, podem pegar tua foto, a agência ganha dinheiro porque é contratada por um grande grupo econômico, e o grande grupo econômico pode ganhar dinheiro, porque ele está o que objetivando com essa publicidade? A ganhar mais clientes. Então, o autor não ganha dinheiro nunca. Sobre essa questão, nós falamos no programa anterior sobre como cobrar, e um dos princípios da foto de publicidade é quanto dinheiro que aquela pessoa pode ganhar com o meu trabalho. A minha foto, se ela vai para um lugar, para um outdoor, ela vale muito mais, porque aqueles caras vão ganhar muito mais dinheiro. Exatamente. Teve a polêmica agora também do logo novo do Correios, que custou 300 mil reais, aí teve pessoas falando que, ah, por 10 mil eu teria feito bem melhor. Mas a questão é a veiculação, quantos anos será veiculada aquela imagem do logo. Então, as pessoas não pensam nisso. Não, não. E é bem esse caso que eu cito, grandes grupos econômicos, ou seja de comunicação, ou seja comerciais, obviamente que a divulgação de uma imagem, de fotografia ou uma imagem de uma pessoa, tem um intuito de lucro. É diferente de uma associação beneficente, que às vezes pode fazer uma infração por ignorar, aí a gente tem a questão da ignorância, do que esses grandes grupos que não acreditam que não saibam. Eu considero uma fera, desculpa, mas enfim. Enfim, e só fazendo o último gancho, tem aquela máxima, que eu sempre falo também nas palestras da Cacilda Becker, que ela sempre diz assim, não me peça para dar de graça somente aquilo que eu tenho para vender. Então, vamos respeitar o artista. O fotógrafo é um artista. O músico é um artista. Então, tem aquela questão, eu vou te convidar para o aniversário, leva a tua máquina. Então, essas coisas tem. Eu te ouvi sempre. Felizmente, isso. Bom, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o direito e a imagem. Então, a relação entre fotógrafo e fotografado com o nosso convidado. Sempre que no programa a gente não dominar o assunto, ou não tiver muita segurança, a gente vai chamar alguém que realmente entende do assunto. Então, acho que no próximo a gente vai ter sempre convidados. É. Mais ou menos isso. Fica ligado aí.